A mais bela das belas, um brilho surreal Em você tudo é lindo, a voadora o pôr do sol Seus lagos, seus encantos, o sertão, a natureza A cara, o meu orgulho, quero cantar tua beleza Tá lindinho, tá demais, Alexandre foi um bom gesto Mas não pode parar, Amadeu, mas tu tá chegando e é com ele que eu vou É doze pra continuar, foi o povo que escolheu É doze pra subir, é doze pra avançar, eu volto com Amadeu Doze, 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 Amadeu, doze Amadeu 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 Amadeu